O teu cabelo não pega mulada O teu cabelo não pega mulada Quero agradecer o Lira pela confiança dos quatro anos no carnaval E desejar uma boa sorte para todos os candidatos nessa noite É que eu sou, é que eu sou O teu cabelo não pega mulada Primeiramente quero agradecer a presença de todos É o primeiro ano que eu venho competir no Passista de Ouro É uma honra, principalmente, mostrar o talento do Malango Mostrar toda a história do samba nesse clube daqui de Floripa que já tem muita tradição Que é o Lira Tennis Club Agradecer primeiramente ao pessoal da organização, impecável Me sinto lisonjada em participar desse concurso É a primeira vez que eu participo Fui cidadã no Sponsuado há quatro anos Tenho uma história no samba que já vem de pequena Então fiquei afastada por muito tempo Por motivos profissionais de trabalho Então é uma honra estar aqui Música Estamos batendo o recorde de público na feijoada do Lira Mais de 850 pessoas vieram prestigiar a nossa feijoada É uma alegria muito grande É o segundo evento do nosso carnaval Estamos no salão principal do Lira Que já foi o palco de muitas festas Estamos com a quarta edição da feijoada do Lira É uma feijoada que já é tradicional da cidade E queira ou não queira estará nos próximos meses Vamos dizer no ano que vem No calendário da cidade Esse aqui é o carnaval do Lira Tênis Clube O clube da colina O clube da família acima de tudo Dá pra ver por aqui A alegria, a descontração Nascida e criada na roda de samba Belo Criveiro No samba pensado sou considerada Me empresto o pandeiro O pagode da bomba entrar pela noite Para a madrugada agora Me desculpe pretinho Hoje eu saio da linha, hoje eu não tenho hora Pode ficar sossegado que eu volto pra casa quando clarear Não samba, que o samba tão cedo não vai acabar Gente, eu acho que é o quarto ano que eu apresento o Carnaval do Lira Tênis Clube E o que eu posso dizer é o seguinte Cada vez mais isso está entrando para o calendário do Carnaval Para a tradição do Carnaval Hoje o concurso do Lira não é mais só de fascistas de ouro Elege uma corte que é maravilhosa E 2016 foi especial demais, sabe? Porque se viu muita qualidade Se viu muita beleza, muito samba no pé Muito espírito carnavalesco O que é o mais importante Cidade maravilhosa Coração do meu Brasil Cidade maravilhosa Cidade, 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 casa, toda ação do seu Brasil.